O Estado não nos permite fazer aqui um plebiscito de consultar as pessoas se querem ser santanenses ou águas belenses. Infelizmente, por conta do passado, da irresponsabilidade, como bem colocou o nosso vereador Josué, que esteve presente num momento, naquele momento, defendendo, buscando a solução do problema que naquela época tinha solução, no ano de 2000, de 2001, mas infelizmente não trataram com responsabilidade essa questão tão séria que hoje repercute em toda a população aqui dessa região e repercute também em cada um de nós. Para mim, isso é um momento de emoção, de preocupação e também de esperança de perspectiva, porque nós tratamos de um assunto muito sério, é um dos assuntos mais difíceis que se resolver, que aqui estão se colocando problemas que mexem diretamente e deixam em dúvida toda essa população, da sua identidade, aonde você pertence. Isso mexe muito com o sentimento das pessoas. Tem conversado, tem visto e vejo como isso tem sido difícil para essa população que nasceu e se criou sendo pernambucano, sendo águas belenses. Temos várias providências, passamos o tempo todo lutando para a gente rever essa situação. A minha procuradora, Fabiola, esteve comigo lá no IBGE, no Recife. Tivemos reuniões, depois eu fui a outras reuniões, estive na Procuradoria do Estado. O governador teve em águas belas, eu tenho testemunho dos nossos vereadores que estavam comigo na época, nossa equipe, Mel, que estava, Pernitalmo, e outras pessoas que estavam comigo naquele momento, aonde eu apresentava aquela baixacinada que Gracinda fazia aqui com a população, Jová lá em cima da serra, mostrando que a gente não queria que essa região pertencesse à Lagoas. O governador assumiu o compromisso de entrar com a procuradoria dele também na justiça para resolver essa questão, mas nada foi resolvido. Depois de tudo isso, eu procurei a prefeita na época, a doutora Renilde Bulhões, para fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu estou colocando isso que é importante para não dizer, não, ele passou quatro anos querendo o voto do povo, depois que ganhou, agora foi quem entregou. Porque tem pessoas que são maldosas, tem uma língua pesada, em todo canto tem gente assim. Estava comigo, inclusive almocei na casa dela, até um cago do que a gente almoçou, a primeira vez que eu comi cago foi nesse dia, deu não, lá em Santana do Ipanema. E ela assumiu o compromisso, marcamos uma data, para vir num sábado, aqui para fazer a audiência pública. E eu confiando que era uma senhora já de idade médica, e pronto, eu pensei que ela era mulher de palavra. Mulheres sempre são firmes, né, geralmente são. Mas de jeito que tem homem que não tem palavra, tem mulher também que não tem. Está no dois gêneros, tem gente sem vergonha em todos os gêneros, infelizmente. Então assim, marcamos para o sábado. Ela juntou a equipe dela, sozinha, veio uns dias antes, não veio a data que eu marquei, já foi pintando ali o posto de saúde, dizendo que ia resolver tudo, e não quis mais conversar comigo. Então isso foi uma postura, para mim foi vergonhoso, foi uma postura mesquinha, e eu não procurei mais. Com essa atitude dela, eu senti que ali não tinha mais clima, e nem tinha mais futuro, eu perdi tempo, conversando com gente que tinha esse tipo de postura. E aí toquei o barco à frente, né, fazendo o que eu pude aqui, vocês sabem muito bem. Todas as políticas que a gente tem investido aqui, estradas, né, operação carro-pipa, a questão de cisterna, cisterna de calçadão junto com o sindicato, cisterna de polietilene, como vocês veem aí nas balanças. A gente tem dado as políticas públicas da agricultura, o garantia safra, o bocestiaje, enfim, todas as nossas políticas a gente tem trabalhado aqui em cima, nessa região aqui. A gente não tem abandonado essa região. A única coisa que a gente não pôde fazer foi obra física, porque quando eu assumi, eu fui notificado pela CGU, que é um agotado muito grande. Então, quando o Mário Silva conversou comigo, não sei se ele lembra, lá em Águas Bela, que ele chegava, né, pra conversar com a gente, dizendo que era candidato, foi a primeira coisa que eu disse pra ele. Conte comigo, no que a gente puder, das nossas possibilidades, do nosso apoio político, o que nós puder fazer aqui na fronteira. E os companheiros aqui saem de cima da serra, que a gente pedia a voto pra ele. Nós vamos fazer, a única coisa que eu quero, se você ganhar, não é resolver essa situação, dessa fronteira, porque com essa gestão que tá aí eu não encontrei interesse. E esse povo não pode continuar a vida inteira sendo enganado. Eu acho que o que nós estamos falando aqui hoje não é o que as pessoas querem ouvir, não é o que as pessoas gostam de ouvir. Mas, Santo Agostinho dizia o seguinte, é melhor falar uma palavra verdadeira, que doa, do que falar uma mentira que agrade, mas que engane as pessoas. Então, nós estamos aqui pra falar a verdade, mesmo que a gente não agrada as pessoas aqui hoje.